A gente voltamos então aqui pra ver certinho onde ela tá parando aqui. Ela continua fazendo carinho nessa seda. Passando assim, dando aquele amor para o trabalho de artesanato. E principalmente, lembrando aqui pro segundo workshop de Ourinhos, que eu acho uma atitude assim, fantástica da prefeitura e da diretora. Agora, esse aqui, olha, é só secar com o secador. Eu só quero mostrar o azul, tudo azul pra você. Lindo, lindo. Olha, não se sabe se primeiro foi a flor ou se primeiro foi o fundo. Verdade, realmente deu uma mistura, não é? Muito fácil, gente. Agora, como faz pra adquirir esses produtos? Esses produtos nós vamos ter... Enquanto a gente ainda não tem, né? Porque a gente vai conversar e acredito que vai ter. Mas, por enquanto, com a Seda Color. Nós estamos em São Paulo. Nosso e-mail é sedacolor, arroba sedacolor.com. E o nosso telefone, 2221-4965. Lembrando que é 11, São Paulo. Olha só, gente. Então é isso. A gente tá aqui nesse programa Artes da Elayne todo especial e diferente pra você. E que lindo, azul, fala sério. E feito pelas mãos da Iracy e da Carla juntinhas, né? Ficou mais lindo ainda. Gente, muito obrigado, viu? De estarem aqui com a gente nesse segundo workshop. Então, gente, esse foi um programa mais. Um programa Artes da Elayne. E foi uma delícia fazer aquela seda com a Iracy. E estar aqui nesse workshop. E gravarmos aqui juntinhos, então, nesse programa de hoje, não é mesmo? Foi muito bom estar com vocês. Olha só quem tá chegando aqui. Olha, está sequinho. Já secou? Já secou. Olha só, gente. Então vamos ver ele sequinho. A embalagem. Azul, azul e azul. E azul e azul. Sequinho, gente. Olha. Prontinho. Pra mim. Ah, obrigada. Você merece. Obrigada mesmo de coração. Olha, gente, não. Fala sério. Não ficou um luxo isso? Olha. Não, vou até fazer assim, ó. A florzinha. Muito, muito linda. Obrigada. Você merece, querida. Obrigada mesmo. Olha só, terminamos bom esse programa de hoje, hein, gente? Então, até o próximo programa. Artes da Elayne. Estarei esperando você. Estarei esperando você. Estarei esperando você. Estarei esperando você.